Rapaz, gente, graças a Deus, deixa eu melhorar essa luz aqui, que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família, estamos no último dia dessa oração da madrugada, eu tenho certeza que Deus vai tocar poderosamente na sua vida, eu me preparei nesses 40 dias, nessas orações, e Deus me deu uma direção muito forte, todos os dias, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, de segunda a sexta, todos os dias não, de segunda a sexta, o bispo vai estar numa live poderosa, em cima do altar, ô bispo, mas eu trabalho, como que eu vou assistir essa live? Você, se não puder assistir onde você estiver, depois você assiste, a hora que você tiver tempo, mas se você puder, você já assiste ao vivo, e vai ser forte, amém? Então, a partir de amanhã não vai ter mais essa oração das 6 e meia, mas vai ter às 9 horas da manhã, em cima do altar do movimento profético, vai ser muito forte, manhã profética, e vai ser tremendo o que Deus vai fazer, trazendo uma palavra, oração, tá? E saiba que você está debaixo dessa cobertura espiritual, você está debaixo de uma unção, você está numa rotina de oração, de busca, de clamor, e certamente Deus vai tocar na sua vida trazendo resposta, trazendo as respostas que você precisa, trazendo o milagre, a cura que você necessita, porque o nosso Deus, Ele não falha, o nosso Deus é fiel, e Ele vai te abençoar de uma forma grandiosa, extraordinária, de uma forma poderosa, amém? Quero orar por você agora, e eu quero determinar, estamos fechando esses 40 dias com chave de ouro, e eu tenho certeza que grandes bênçãos virão para a tua vida, você vai colher o fruto dessa oração, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós encerramos, Pai, esse propósito com muito amor no coração e com muita gratidão, porque eu sei, Pai, que o Senhor abençoou de uma forma extraordinária cada ovelhinha, Pai, cada um que participou aqui com muita fé, cada um que participou aqui, meu Deus, cada um que orou conosco, que clamou conosco, então, meu Deus, eu determino, Pai, sobre a vida dessa pessoa, que ela venha, Pai, colher os frutos dessa oração, colher na vida, colher na casa, colher na família, colher, meu Deus, o fruto de cada clamor, de cada clamor aqui, Pai, das vezes que foi em casa, das vezes que foi no escritório, das vezes que foi no altar, mas nós estávamos aqui na fé, então, eu profetizo agora e determino a provisão, a bênção, a cura, a restauração, o milagre, a bênção que só o Senhor pode entregar, a vitória que só o Senhor pode entregar, o milagre que só o Senhor pode fazer, Pai, eu determino que ela é mais que vencedora e que o Senhor está com ela, Pai, independente de qualquer coisa, o Senhor abraça ela nesse momento, o Senhor traz transformação e cura para ela nesse momento, meu Deus, e eu determino, Pai, a vitória, eu determino o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, declare, eu creio, declare, eu tomo posse no nome de Jesus, amém e graças a Deus, que Deus abençoe você, até amanhã, às nove horas, o bispo vai estar ao vivo, tá bom? Deus abençoe e fique na paz.